Parra da Diva Porque nesse meu swing ninguém vai ficar parado Na batida envolvente todo mundo tá ligado Olha o movimento que é assim ó, vem! Oi desce, vai descendo, desce, descendo até embaixo Desce, vai descendo, desce, descendo até embaixo Desce, vai descendo, desce, descendo até embaixo Oi desce, vai desce, vem! Desce até embaixo, desce, vai descendo, desce, descendo até embaixo Desce, desce, vai, desce no vinho, vem, 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 vai, desce, vai, descendo, desce, desce, tu até embaixo, desce, desce, desce até embaixo 7191358300, J. Macedo Produções O comando é meu agora, viu? Isso é parra da diva! Quando o meu solinho toca nesse seu paredão, as novinhas se agitam, vai acendo até o chão Porque nesse meu swing ninguém vai ficar parado, na batida envolvente todo mundo tá ligado Oi, desce, vai, descendo, desce, descendo até embaixo Desce, vai, descendo, desce, descendo até embaixo Desce, vai, descendo, desce, descendo até embaixo Oi, desce, novinho, desce, novinho, desce até embaixo Desce, vai, descendo, desce, descendo até embaixo Desce, vai, descendo, desce, descendo até embaixo Tá gostando do movimento? Então vou ensinar pra vocês assim, ó O movimento da baixinha, todo mundo fazendo assim, ó Oi, desce, vai descendo, desce, descendo até embaixo, desce, vai Você coloca a mão no paredão, coloca a outra, vai descendo, sensualizando, tá certo? Vamos fazer assim, ó Oi, desce, vai descendo, desce, descendo até embaixo Desce, vai descendo, desce, descendo até embaixo Desce, ó Minha, desce, ó Minha Oi, desce, vai descendo, desce, descendo até embaixo Desce, vai descendo, desce, descendo até embaixo Sentiu como é? Isso é palma da diva! Calma da manchinha! Tchau, tchau.